Milhões de foliões pela rua, já consegui chegar E que ninguém mais fosse, então obrigado Hoje é especial pra gente, a gente tá gravando um disco novo E é a primeira vez que alguns de vocês estão ouvindo as músicas E algumas letras que nem eu sei como você tá inventando agora Mas obrigado, essa próxima música a gente vai A todos vocês, a chama Tirada ao Mar O amor sempre me não desatou O amor sempre me não desatou Eu vivi por anos Você chegou Por que você temor Por que você temor Somente segurou Sem qualquer juízo Te mandou Você só perdeu o sentido Junto no arrepio Esmagadoramente Suave O amor sempre me não desatou O amor sempre me não desatou O amor sempre me não desatou E a mesma hora O amor sempre me não desatou O amor sempre me não desatou Quem não desatou Você temor Eu te adoro, eu te adoro como eu sou, uma certeza de mim se eu posso É que eu quero, a salvação que eu espero, há tanto tempo É que eu quero, a salvação que eu espero, eu espero, eu te adoro como eu sou, uma chanceirá tomar Se a gente se apelha, não me aponta, não vou derrubar aqui Se a gente se apelha, se a gente se apelha que eu نہیں poderia a pagar E os seus vizinhos, nós te podem convidar Só te surpreendo, é que o meu desistir A barra do rio, atira a sua parte E os seus vizinhos, os seus vizinhos, os seus vizinhos E os seus vizinhos, os seus vizinhos